Opa, meus parceiros! Mano, o Paulinho aqui, rapaziada, já vai deixando o like aí, se inscreva, ativa o sininho pra não tá perdendo nada, certo? Mais um vídeozão, mais um episódio dessa série de GTA V, Vida de Caminhoneiros. Se você é novo aí, se gosta de caminhão, já comenta muito nesse vídeo que eu quero tá vendo aí o comentário de geral, certo, rapaziada? Primeiramente, mano, queria tá agradecendo a todos aí, batemos 660 mil inscritos. É isso mesmo, rapaziada, falta 40 mil só pra gente bater a meta de 700, será que a gente consegue esse ano? Ah, eu acho que sim, hein, eu acho que sim, e eu conto com o apoio de todos vocês. Vou tá pegando aqui quem comentou no último vídeo, então se você já assistiu até aqui e quer tá ganhando um abraço, é só tá comentando aí nesse vídeozão. Quero tá mandando um abraço pro Clésio, um salve pro Samuel, pro Victor Santos, é... Vamos ver mais aqui o Enzo, o Israel Bispo, é... Que é o Javi, Davi, o Marquinhos Almeida, é... Vamos ver mais quem aqui, o Roberto, o Isaac Breno de 11 anos, a Cauane Costa e o Gabriel. Beleza, rapaziada? Queria tá mandando um abraço a todos e o João Diego. Muito obrigada a todos que tá assistindo aí, vocês gostou bastante do vídeozão de ontem. E olha só o drone na nave que a gente veio buscar aqui, rapaziada, ali é a casa de um funcionário meu, deixei esse carro e hoje a gente tem um frete lá pro interior. Então já vem comigo que hoje o vídeozão é de caminhão, que eu sei que vocês gostam, fechou, meus trutas? Então, mano, vamos que vamos e se liga só na naveira, ai, caliga, tamo de velar, bebê. Chama, rapaziada, esse carro aqui é demais, mano, sério mesmo. Esse carro aqui é do funcionário, eu deixo rodando com ele, o bichão anda de velar, rapaziada. A firma tá forte, tamo quebrado, mas não tamo duro, é aquela história, é, como que é? Vai viver, vai deixar aí de viver. E é isso, rapaziada. Mano, a gente tem que, tem que, tem que botar pressão aí. Temos que começar o ano já com o pé direito, se Deus quiser esse ano vai ser de metas e metas. Rapaziada, se vocês verem que eu não gravo com o Pedrinho e com o Tiquinho, os caras estão tirando férias. Os caras estão viajando, os caras estão viajando e eu não peguei a viagem junto. Vou trabalhar, a hora que eles voltaram, mas, mano, metem e marcham junto. Talvez o Tiquinho tá aí na cidade amanhã, já vou lá na casa dele pra nós fazer um fretezão junto, botar pressão aí daquele modelo que eu sei que vocês curtem, fechou? Então, talvez, se vocês não veem aí videozão com eles por agora, mano, é porque os caras estão viajando. Aí eu vou dar um salve ali no meu truta Vinicim, talvez a gente vai gravar um vídeo amanhã. Que é um outro parceiro ali, é o Vinicim, rapaziada. Ele também grava uns conteúdão aí, o canal dele é da hora. É, vou gravar um vídeo com ele. Aí, mano, fechou, então, por enquanto é isso, rapaziada. Tô indo lá ver se o caminhão tá na oficina. Eu fiz essa primeira viagem aí, como é a primeira viagem do ano, já tenho que colocar ele na revisão. Pra ver se tá tudo em ordem, né? Só quem dirige aí sabe que quando você fica muito tempo parado, que nem eu tava muito tempo parado, sem que meus caminhões não estavam rodando, é bom você levar na revisão, porque se acontece algum BOzinho aí, os caras já vê, né? Não aconteceu nada, graças a Deus, durante a viagem, rapaziada. Mas tem que, é melhor prevenir do que remediar, sei lá como chama isso daí. Mas é isso, né? Vamos que vamos, tô melhorando a garganta. Tá ficando boa de novo. Já, já, já a gente tá pronto pra outra aí, né? E aí eu tô pensando também, a partir da semana que vem, dois vídeos por dia, rapaziada. É, parte da manhã, vida de caminhoneiro ou vida real e na parte de tarde, um GTA V Mods. Que eu sei que vocês curtem também, o modzinho aí. Eu, Pedrinho e o Tico fazendo piszeiro pela cidade, que eu sei que vocês gostam. Certo? Então é isso, vamos que vamos, vamos acelerar daquele modelão, meus frutas. Ai, já, já eu tenho que parar ali no poço pra tomar uma água, bicho. Garganta secou aqui, rapaziada. Garganta secou. Lá ele, primeiramente. Já, já eu vou ter que parar ali no posto, comprar um refresco, tomar uma coquinha geladinha. Ih, vamos que vamos rompendo, né? Já tô indo ali na piscina ali. Se não tiver, vai tá lá no porto, meu caminhão, mãe. Vai tá lá no porto. Longe, rapaziada, longe. Falar pra vocês, não é perto não. A belezinha não é perto não. Aqui, rapaz, esquerda. Piscina. Direita. Vamos ver se tá aqui, rapaziada. Vocês já vão acompanhando, já comenta qual câmera. Ai, ai, nossa, ai, ai. Esqueci que esse carro aqui, quando abri a porta, ele não freia, bicho. Nossa senhora. Abrei a porta, esqueci de puxar o freio de mão, já loucai de cara no chão, olha aqui. Tava com um molho de ketchup ali no chão, achei que caiu ali no bolso. Ih, o caminhão tá aqui não. Tem ninguém, véi. Onde que os caras mandam o meu caminhão, será? Tá aqui também não, essa tranqueira, não? É, meus trutos. O caminhão tá lá no porto, meu pai do céu. Ai. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, rapaziada. Vai. Vamos que vamos. Tô até com uma perna aqui agora. Vamos lá no porto, buscar o caminhão, rapaziada. Vamos lá no porto. Aguenta aí que eu já vou lá no porto pegar esse caminhão e já vou lá pra... Já vou lá pra fábrica tomar uma água. Que eu tô ficando rouco. E a hora que eu já estiver indo pra fábrica, eu volto com vocês. Pera aí. Bora rompendo, bora rompendo daquele modelão. Tamo no meio da cidade já com o conjunto. Já paro pra mostrar pra vocês. Rapaziada, tá bonito, viu? Hoje tamo lá na lona baixa, no granelheiro, né? A gente deixou aquela carga lá na fazenda no vídeo de ontem. Hoje a gente já tem outro compromisso. É... Tá levando esse caminhão agora pro pessoal carregar ele aí. Provavelmente eu vou levar... Não sei se é alguns produtos ali, rapaziada. Pra lavoura aí. O pessoal tá plantando muito. Então, eles aproveitam e pegam esses fretes assim. Aproveitar que eu tô vazio e já tem que descer pro interior, certo? Então, já vou aproveitar e vou fazer isso de uma vez. Então, mano... Tô tentando respeitar aí, rapaziada, as regras de trânsito. Comenta aí se vocês gostam, mano, de... Ah! Ó o Papai Noel ali! Ah, rapaz! Lago Noel, meu truta! E é isso, rapaziada. Tô respeitando o trânsito. Tô andando devagar, consciente. Vou ligar o drone aqui pra vocês verem. Olha só, que bonito que tá. Só eu de caminhão, andando. De carreta, né? O pessoal aí tá de caminhãozinho. Só eu tô de carreta. E é isso. Já vou passar lá na fábrica de adubo. Vou carregar esse caminhão. Vou ir pra... Não sei se é fazenda. Não sei se é uma outra revenda ali. Que o pessoal tá contratando bastante. De frete. Bom, vocês tá ligado que a direita aqui é livre, né? Vocês sabem que a direita é livre, né? Mas vocês querem ir reto, né? Aí vocês obrigam eu a comer guia. Ó. Ainda bem que eu tô com o drone... Aí, ó. Já raspou o carro do cara ali, ó. Tô com o drone. Tô com o drone. Calma, calma, calma. Tá apertado. Oi, 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 oi. Passou, rapaziada. Ai! Nossa senhora! Quase deu trave ali, hein? Quase deu trave. Mas tá bom. Vamos o quê? Vamos, vamos continuar naquele modelo. Ih! Chama! Chama! Pera, 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 pera. Ai, ai, ai. E vamos romper, rapaziada. Pra assinar o vermelho, pra mim, né? É luxo. É luxo. Eu não paro pra assinar o vermelho, não, meus amigos. Porque quem que tá fazendo horário é nóis. Se eu não colocar comida no prato da mesa com minha filha, ela passa fome. É, rapaziada. Vamos ir botando, vamos, vamos lá ele. Porque as indústrias ficam pra cá. Agora só tem que achar qual que é o pátio que eu preciso ir, hein? Eita, cagou o Prochouro. Só tem que achar um pátio agora, rapaziada. Tem que achar um pátio. Colocar o drone aqui pra vocês verem a carrada, a carretona parada aí, em busca da carrada perfeita. Ó, ó o barulhão. Tá louco e o drone é top, ó. Eita! Vamos, amigão. Vamos. Seu buzino, o pessoal fica bravo, rapaziada. Vamos, rapaz. Pronto, abriu. Como eu já vou estacionar aqui na fábrica, rapaziada. Já vou deixar no dronezão mesmo. É nesses corredores aqui, nenhum desses daqui. Eu acho que é nesse daqui mesmo. É, eu acho que é aqui, ó. Vamos ver se é aqui pra essas bandas. Vamos dar uma olhadinha aí, aproveitar o drone. Mas eu acho que é aqui sim, rapaziada. Pera. É, aqui tem os produtos químicos. Bom, parece que não é aqui não. Vamos mandar pro próximo parteirão ali, ó. Tem que ver se tem alguma pessoa pra me pedir informação, né. Pra não ficar mais difícil. Pera, pera, pera. Mandando, tá mandando. É, aqui tem bastante caminhão. Vou parar nesse pátio aqui e vou ver se alguém consegue uma informação pra mim. Deixa eu ver se eu acho. Ó, ó o conjunto. Ó o conjunto, se liga. Vou pegar uma ceninha aqui. É, tá meio penso, né. Deve estar com alguma bolsa aí meio vazando. Mas isso daí, depois a gente regula pelo sensor lá dentro. Vou procurar aqui o escritório, rapaziada. E vou ver se é aqui. Então, aguenta aí que a hora que eu já estiver botando pressão lá pro interior, eu volto aqui com vocês. Rapaziada, o carrão já tá carregado daquele modelão. Olha onde a gente tá, mano. Aqui no topo de tudo da cidade. Viemos no lugar mais alto pegar esse frete. Afinal que é frete bom. Afinal que é frete que a gente põe dinheiro no bolso, certo? Então já acompanha aí. Já vamos levar isso daqui. Porque precisamos erguer uma graninha, né, rapaziada. Tô meio duro, rapaz. Aquela hora que eu parei lá no pátio lá. O pessoal ainda falou assim que... Esse frete aqui era frete bom. Só que era pouco longe. Então ninguém queria pegar. Falei, ah, rapaz, como eu tô... Será que é pro aqui mesmo? Como eu tô meio duro, rapaziada. Falei, ah, vou ter que pegar esse fretão aí, hein. Vou ter que pegar esse frete. Porque senão eu não pago as contas desse mês, meus trutas. Mas é isso. Vamos rompendo, vamos fazendo dinheiro, vamos fazendo história. E se liga. Aqui nós botamos pressão, hein. Aproveitar que a cidade tá vazia, velho. Começo de ano, rapaziada, nem todo mundo tá trabalhando ainda, né? Né todo mundo. E aí eu já aproveito pra fazer pressão, fazer dinheiro. Chama, só eu rodando, doido e louco. 24 por 48, meus amigos. Chama. Chama que chama. Era. Esquerda. E é isso. Eu não tô com a localização no GPS aqui. Mas acredito que uma hora a gente chega lá, né? Só não pode errar o caminho, senão, mano... Aí começa com a medície de mais. Aí o frete acaba que sai. Aí acontece que o frete fica elas por elas, né? E aí eu gasto um combustível que não era pra me gastar. Eu acho que é por aqui, rapaziada. Eu acho que é por aqui. Nós tá na imagem do drone daquele modelão. Mas é isso. Vamos, vamos, vamos que vamos. Vamos acelerando. Ó. Chama. Imagem bonita, hein. Você tá doido, filho? Comenta aí se você já andou de caminhão. Se você tem vontade. Se você já andou, eu quero saber aí. Qual que foi que você gostou ou não. E é isso. Vamos rompendo, rapaziada. Vamos rompendo. Depois a gente vai ter que... Veio eu que descer essa serrinha aqui. Depois subir. É, eu sei que a viagem hoje tá meio doida, hein, cara. A viagem zona aí tá conturbada, meus amigos. E é isso. Ó. Pegar aqui a estrada de terra. Igual eles falaram. Viram na estrada de terra, Paulinha. E depois você pega subindo. Que é no meio do quarteirão. Você vai ver uma fábrica, uma fazenda. Uns trem lá. Meio doido. Falei, ah, beleza. Vou indo. Tô sem GPS, tô sem celular. Mas se vocês falaram, tá falado. Fim caminhoneiro bom, vai pelas placas. Não vai pro GPS, não. Ó. Você tá doido. Vamos colocar o drone pra ver a cena do caminhão descendo. Eita, que coisa bonita. Mas cheia de graça. Ela que diz, que diz e que passa. E, nenê, 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 nenê. Ihuuu. Chama. 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 Decidinho aqui é perigosa, hein. Terra da mantequeira. Logo de terra. Essa daqui é logo de terra. Essa daqui eu acabei de inventar esse nome aí, ó. Mas é isso, rapaziada. Vamos se botando aí. Vamos botando pressão. Acelerando tudo que dá aí, amigão daquele mozeiro doido velho louco. Chama, que agora a gente tá saindo aqui, pega pra direita, vai pelo asfalto, igual eles falou. Sobe essa serra direita, lá em cima, não sei o quê. Mas é isso, né. Vamos acelerando, rapaziada. Vamos acelerando. Bora. Já saí aqui na rodovia. Esperar o carro vim. Esperar o carro vim. Já passa. Eita, rapaziada. Será que é blitz? Nossa, ambulância, velho. Ambulância. Alguma coisa tá acontecendo. Policial no meio da rodovia. Olha o policial mandando todo mundo diminuir, ó. Velocidade, ó. Eita, pega, rapaziada. Nossa. Logo acidente, rapaziada. Olha lá o caminhão enfiado na árvore. Polícia conferindo lá embaixo. O outro vendo a prancheta. O outro vendo a traseira altura. Vixe, rapaziada. Deu trave aí, hein. Nossa, que dó, velho. Será que o motora tá bem? Ê, rapaziada. É complicado, mano. Serra assim. O cara perde o freio direto, ó. E agora, ó. Ó o caminhão como sobe pesado. Se liga. Mas, rapaz. Depois eu vou mandar ali nos grupos de caminhoneiros pra ver o que que tá acontecendo. Será que é algum conhecido nosso aí, rapaziada? Tomara que o motora esteja bem, hein. Vocês já viram algum acidente na estrada? Comenta aí pra mim saber. Eita, rapaziada. Não quer subir, não. Tem que reduzir uma, bicha. Rapaz, pesou aqui o bichão, hein. Se liga. Ó. Não sobe não, fi. Não sobe não. Tá pesado. Tô falando pra vocês. O caminhão tá pesado. Ah, errei a entrada. Será que é ali pra baixo? Ah, não. A fazenda aqui, ó. Como é que passou por aqui? Não, né. Eu sei que é nessa fazenda aqui. Eu auxilo ali, ó. Será que eu consigo já jogar aqui pra esquerda? Nossa, rapaziada. Que dó, mano. O cara desacertou ali, hein. Tomara que o amigão esteja bem aí. Tá ligado, né. Perigoso essas coisas, rapaziada. Perigoso. Pera, calma. Calma. Agora, como que eu vou descarregar esse negócio aqui? Minha parte eu fiz. Só não sei se... Ah, era pra mim ter entrada aqui, ó. Vacilei, rapaziada. Vacilei. Parei lá na casa do cara com o caminhão, bicho. Eita, mas eu sou um burro mesmo. Mas esses caras descarregam aqui, ó. Dá pra levar nos carrinhos, né. Fiz a manobra mais difícil. Pode qualquer jeito errar a casa. Nossa, deixa eu ver se não tem ninguém aqui trabalhando aqui pra poder me ajudar. lá nisso. Rapaz. Sujando tudo meus pés de barro. O cara criou o quê? Porco? Que é porco, né. Deixa eu ver. Que é porco. Porquinho ali, ó. É, criação de porco. Ô, bicho. Cadê o dono de vocês? Tá aí, não? Ô, seu Fernando. Ô. É, meus trutos. Não tem ninguém aqui, não. Rapaziada, eu vou finalizar esse contrato aqui. Vou terminar de acertar as coisas. Espero que vocês tenham gostado do videozão. Vamos ficando com mais episódios. Se Deus quiser aí, mano. A gente vai bater nossa meta esse ano de 700 mil inscritos. Então, fiquem com Deus. Um abraço. Então, deixa de comentar esse vídeo e compartilhar com quem gosta de caminhão. Tamo junto até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Falou. E fui! Tchau, tchau.